A mais de dois anos te escolhi para ser minha companheira. Sou muito feliz ao seu lado e quero te fazer muito feliz a cada dia mais. Hoje começamos nossa vidinha. Amo você, muito. Achei que não dava certo, mas como disse, a onda verde permaneceu e deu certo. Tão firme. Até Deus estava dando sinal para esse cara não mexer com ele. Já veio o Covid, teve que adiar, adiar, ia lançar a onda amarela. Mais nada, o cara está querendo ou querendo, não tem jeito que é amor. Isso a gente pensa, é fofo, está muito focado isso aí. Fábio. 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 Tchau, tchau. Fábio. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto